Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta, Conta Digital Black uma conta com cartão Visa que vem neste envelope da Conta Black Digital é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, é uma nova conta digital que nasce aí, e aí eu recebi bem-vindo ao Black vem este envelope aqui, você pode fazer a sua solicitação pelo site você recebe este cartão aqui, da Visa, para usar aí nas lojas e eu vou passar algumas ferramentas da Conta Digital Black Então, as tarifas, uma parte que você paga dessas tarifas que tem a Conta Black porque ela tem, vem e retorna para vocês, né uma parte volta em formato de cashback na Conta Black, tá bom? A Conta Black é uma conta corrente ela não é uma conta corrente como de um banco normal, né é uma fintech, uma conta que seria uma conta digital, tá porém no formato pré-pago, tá então é um cartão de débito, tá controlado pelo Visa Livre, tá já temos um vídeo aqui do Livre falando dessa conta e atrás é o mesmo, os mesmos desenhinhos do Livre, tá então na frente você enxerga aí esse cartão, esqueci, Conta Black, tá e aí, controlado pela Visa Livre por ser uma conta pré-pago, não passa por análise cadastral ou seja, mesmo com o nome restrito ou no SCPC você é aprovado para essa conta digital Black, tá ok? por ela ser uma conta de pagamentos essa conta é uma conta de pagamentos, tá e o dinheiro, o dinheiro dessa conta parada ela pode ser aplicado em títulos públicos federais, tá e a Conta Black não pode pegar o seu dinheiro e passar para terceiros então é uma conta digital de pagamentos com baixo risco porém, não tem a garantia do FGC Fundo Garantidor de Crédito, ok? pode fazer saques com esse cartão? sim, pode fazer saques nas ATMs da rede Visa Plus e nos caixas 24 horas os estrangeiros perguntam para mim, Leandro eu sou estrangeiro, não moro no Brasil posso ter essa conta Black? neste momento não, é somente para residente no Brasil o cartão, ele é um cartão internacional, né da bandeira Visa e segundo a Conta Black logo logo irão lançar a Conta Black com o cartão Mastercard ele é um cartão de crédito na modalidade pré-pago, tá bom? então quando você for usar ele você vai usar na função crédito pré-pago para abrir a conta e ativar a conta você precisa pedir o cartão Black então ativação, conta mais cartão você vai fazer um pagamento de 50 reais via boleto manutenção da conta mensal é 15 reais recarga através de pagamento de código de base emitido através da conta do usuário 2 reais transferências entre Conta Blacks, cartões, 1 real transferência para outros bancos via TED 14 reais taxa de inatividade valor cobrado ao cliente caso não movimente a conta em 90 dias 5,80 tarifas de boletos a partir de 1,50 então gente estas são as tarifas da Conta Black esta é a plataforma digital da Black Card né bem gente quando você clica na Conta Black que entra na plataforma de pagamento se movimenta a conta você abre essa conta aqui meu livre e aí a gente tem a visão geral de depósito, dinheiro, conta corrente cadastro de contas, transferência recebimento de cobrança pagamento de contas meus cartões e minha conta meus cartões se você clicar aqui em novo cartão pede para você vincular esse cartão a essa conta fazendo isso você fica com seus cartões inclusos no caso como eu já tenho o cartão da livre aqui vai entrar aqui o cartão Black então não muda muita coisa do que nós já tínhamos visto no cartão da livre a plataforma é a mesma para quem tem já sabe o que eu estou falando e surge aí mais esta conta digital a Black então mais esta conta digital Black Money Card o que eu vejo para esta conta aqui lembra o pessoal pergunta muito Leandro eu fui processado eu fui bloqueado judicialmente esta conta então no caso de quem tem processo judicial bloqueios judiciais essa conta não entra porque ela é uma conta pré-paga né então nesse caso o bloqueio judicial não funciona então seria mais ou menos essas pessoas que estão com esse problema financeiro ela daria certo nesse caso aí tá bom esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão Black Money Card o abraço de hoje vai para minha amiga Bruna e Hugo da rádio Conexão Online da cidade de Montes Claros Minas Gerais um grande abraço para Bruna e para o Hugo de Montes Claros Minas Gerais dessa rádio maravilhosa Conexão Online um grande abraço mais uma vez para todos os mineiros que estão ligadinhos aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus Ah lembrando que quarta-feira agora temos a nossa live a live do canal Alta Renda vamos falar tudo sobre essas fintechs que estão nascendo por que que nascem a cidade fintechs e como elas ganham dinheiro é sobre esse assunto que nós vamos tratar na live nesta quarta-feira agora com um novo horário às 20 horas tá bom não se esqueça às 20 horas a nossa live do canal Alta Renda Tchau Tchau